Olá, eu sou a pastora Nina e acompanhem comigo a nossa agenda semanal. Confere aí! O amor está no ar! No dia 12 de junho, você, casal, não pode perder o jantar dos namorados. Será uma noite incrível no Salão Diamante às 19h30. Faça sua inscrição com a pastora Pérsia na Secretaria da Igreja. O investimento é apenas R$ 140. No dia 18 de junho, às 15h30, na sala 354, aqui na JET, teremos o treinamento para a formação de novos líderes de células. Envolva-se em uma de nossas células e trabalhe para o Senhor Jesus. Igreja! Do dia 19 ao dia 24 de junho, teremos a Semana de Doação de Sangue. E participe dessa ação incrível nesse mês de conscientização de doação. Temos uma meta e queremos ultrapassá-la. Informe-se e não fique de fora. Encontro de homem para homem, com o tema Investimento com Planejamento Financeiro. Dia 22 de junho, às 19h30, no Salão Pérola. Venha e traga um amigo. Participe da Clínica Jardim de Deus. Entre os dias 23 a 25 de junho, na nossa sede campestre. Inscreva-se pelo site e se informe o quanto antes. Aqui começa a sua nova história. E atenção, casais! No dia 24 de junho, excepcionalmente às 16h, mais um encontro de casais, com o preletor pastor Francis Bittencourt. Participe! Encontro da Saúde, com o tema A Importância do Profissional da Enfermagem nos Serviços de Saúde. Dia 29 de junho, às 19h30, no Salão Pérola. Informações com o pastor José Luiz. Entrada franca. E está chegando a Festa Cautrin do Colégio Batista Getsemane. Será no dia 1º de julho, a partir das 9h da manhã, na sede campestre. A entrada é franca. Comida boa e música animada te esperam. Prepare-se para a Conferência do Espírito Santo, com o tema Vida no Espírito. Nos dias 2, às 5 de julho, às 19h, aqui no Templo Principal. Em breve divulgaremos os preletores. Entrada franca. Congresso 5 mil homens. Nos dias 7 e 8 de julho. No dia 7, às 19h. E no dia 8, a partir das 8h da manhã até meio-dia. E para obter mais informações de toda a nossa agenda, visite o nosso site Getsemane.com.br, adquira o nosso boletim impresso, o InfoJet, se informe na Secretaria pessoalmente ou pelo telefone 3448-9898. Agradecemos pela ótima companhia. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para acompanhar os curtos e toda a programação. youtube.com.br Getsemane ao vivo. Deus te abençoe. Tchauzinho. TVJet, o canal da palavra.